Menor 7 na produção Hoje, hoje eu tô de kit, hoje, hoje eu tô de kit Ela quer dar com menos chave, ela quer dar com menos chique Hoje, hoje eu tô de kit, hoje, hoje eu tô de kit Hoje, hoje, hoje eu tô de kit, hoje, hoje eu tô de kit Ela quer dar com menos chave, ela quer dar com menos chique Sem massagem, sem dó, sem massagem Vai, sarra no menor Vai, sarra no menor Ela quer dar com menos chave, ela quer dar com menos chique Ela quer dar com menos chique Vai, sarra no menor Ela quer dar com menos chique 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 Menor 7 na produção E roubo, pai de porra Esse é o DJ Colobo